Música Quando nós pensamos em excelência de serviço, alta tecnologia e transparência, hoje em dia não tem outro nome que vem à cabeça, senão Cienza Farmácia de Manipulação. E é aqui que eu estou, hoje com a Grace, que é farmacêutica. Grace, o grande diferencial de vocês, eu acho, é que a pessoa que procura vocês na internet, tudo que ela encontrar é o que ela vai achar aqui, não é? Porque essa transparência aqui da Cienza é incrível. Aqui a gente chega e comprova essa transparência. Tu não ouve só, tu consegue comprovar, porque tu enxerga tudo aqui, não é? A transparência dos vírus. E eu acho que essa era a intenção de vocês mesmo, não é? Aqui na Cienza nós conseguimos manipular os nossos medicamentos, cremes, com toda a segurança, que não vai ter contaminação, que vai sair muito puro, não é? O produto. E hoje nós vamos falar de uma coisa que nós, mulheres, amamos, que são as embalagens. Que nós falamos na semana passada, não é, Grace? E hoje a gente vai mostrar. Gente, dá pra acreditar que isso aqui é uma embalagem de farmácia de manipulação? Não! Me diz uma coisa, o que é isso aqui, Grace, que eu achei maravilhoso? Carmen, isso é uma caneta. A gente utiliza bastante pra região. Isso, aí vem o produto que é pra te utilizar pra região dos olhos. E depois, gente, olhem que máximo isso aqui. Essa caneta, ela massageia essa região dos olhos pra ajudar a penetração do produto. Tá, e daí eu tenho essa caneta, a primeira vez que eu faço, eu faço com essa caneta, e eu vou ser obrigada a falar. Eu perguntei o preço, gente, eu não posso dizer, mas é muito bom. É muito bom. É muito bom, não é? É muito bom. Essa aqui dá pra usar depois o refil, não é? Isso, isso, dá pra utilizar. Olhem até este frasco aqui. Esse aqui me explica, Grace. Isso, esse aqui, ele vem assim, completinho. Aqui vai o creme. O creme. Então vai utilizar o creme normalmente. E aqui faz a massagem na região facial. A mesma massagem na região. Pra penetrar melhor o bem. O pescoço. Que também, depois, a gente utiliza o refil. Pode utilizar. Gente, olhem que lindo isso aqui pra deixar numa bancada de banheiro, numa penteadeira. Então tu pode fazer todos os teus cremes na mesma linha, não é? Exatamente. O que que nós temos aqui, Grace? Depois a gente tem as outras linhas também. Eu tenho essa embalagem aqui, que eu acho é o máximo. É o máximo, né? A gente tem um pote também. Esse pote é muito interessante, porque a gente pode colocar ativos que são um pouco mais sensíveis. Mas ele vai ser um pote, tu vai utilizar tudo o que tem dentro dele, só que ele não vai ter contato com o ambiente externo. Então, só sai aqui por esse furinho. É um pote inelés. Então tu não precisa daquela pazinha pra não ter que botar a mão. Não precisa, não contamina. Perfeito. Então é um pote que... Que a gente acaba não usando a tal da pazinha. Exatamente. Diz a primeira vez que eu vou botar a mão. E vai na mão. Então aqui, ó, com toda a segurança, com tudo que a cienza faz. Isso mesmo. Daí temos os pratas. Olha o que lindo, gente. Olha as embalagens. Também tem o pote prata. Tá. Dá pra fazer o conjunto todo. Manhã, noite. Dá pra fazer produtor solar pro dia. Dá pra... Aí fica a critério, né? Não, e olhem que luxo isso aqui pra uma bancada masculina. A gente utiliza também bastante pra formulações masculinas. Esse aqui tem o mesmo processo. Esse não. Esse é um pote mais simples. Vai ser um pote mais simples. Ele vem assim, né? Tá. A gente tem outras cores também, mas a gente faz bastante joguinho. Quando é... Quando precisa que seja algum ativo que tenha essa sensibilidade, a gente usa ele pra spin, que é relérico também. E ele é perfeito, não é? É perfeito. Não faz a contaminação. Esse aqui, eu acho muito prático. Eu acho ele maravilhoso pra usar. É maravilhoso. Maravilhoso. Além de ser lindo, não é? É bonito. Bom, falando bonito, nós vamos falar hoje também da pílula da beleza. Que só de aliar ela, a gente ia ficar até com vontade de tomar o pote inteiro. O que é essa pílula da beleza? Pois então. E se goza pelo lado. Ficou super famoso, né? Como cápsulas da beleza, a pílula da beleza. Na verdade, ela é o silício orgânico. Tá. O silício, ele é o segundo maior elemento que a gente encontra na terra, né? E ele é muito abundante no nosso corpo. Então, a gente faz essa suplementação pra gente aumentar a produção de colágeno, elastino. Então, é maravilhoso pra pele, hidratar a pele. Qualquer pessoa pode tomar. Qualquer pessoa não tem nenhuma contraindicação. Tá. Então, pele, cabelo e unhas. Fortalecimento de cabelo, de fios. Toma quantas cápsulas por dia? Uma cápsula por dia. Uma cápsula por dia? Uma cápsula por dia. Então, pode tomar pra vida toda. É maravilhoso. Que maravilha. E não tem nenhuma contraindicação. Que não precisa nem vir aqui comprar com receita. Normalmente, esse é um medicamento que é muito utilizado. Tá. Por quem faz consulta com o dermatologista, né? Porque o dermatologista prescreve. Claro. Dá uma olhadinha como é que tá a pele se realmente precisa. E a gente faz bastante com prescrição de dermatologista, né? De médicos. Mas não apresenta nenhuma contraindicação. Não, não tem nenhuma contraindicação. Isso que é super importante, não é? É, muito bom. Gente, isso aqui não é da gente se apaixonar. Isso que é só o iniciozinho do que a gente tá mostrando aqui na Cienza. E que nós vamos mostrar agora nos próximos programas. Bom, então, hoje nós vamos ficando por aqui. Lembrando que não são só as embalagens que são lindas. O importante também é o que vem aqui dentro, não é? Que é super puro. Afinal, a gente não espera outra coisa aqui da Cienza. Que veio com esse conceito pra nós aqui em Porto Alegre. Se você ainda não conhece a Cienza, vem aqui na Silva Jardim. Entre a Filipe Neri e a Eudora Berlim. Que é muito fácil de achar. Com o estacionamento na frente. Qual é o número? Aqui no 151. Número 151. E semana que vem é claro que nós vamos estar aqui mostrando as novidades pra você. Mas antes nós esperamos a visita.